E tá bambu Acende licença, bandeira francesa Algodão, fio 600, toalha de mesa Elegância no tato, é o bolo da cereja Guarda na pus gold e agradável surpresa Pra se sentir bem com seus convidados Carros importados, garantindo translados blindados Seguranças fardados, de terno, armani, lobotão, sapatos Demos de galão, não perreão Vê o backlicon, pra lavar suas mãos E pra seu cachorro de estimação Garantimos um potinho com um pouco de xangão MC Long, tá portando VIP Tássia tem um blog de Finanship Pra dar um clima cool, te ofereço de brinde Imagem geladeira com sartrinite Glitter, glamour, lamuzo, criolê O sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você Esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá uma mão, tá bom, tá uma festa Melino no farol, seu milino e testa Acha que tá bom e não nem te afeta Parcela no cartão, essa gente indigesta O godão me estimula e o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV, me ajude nessa prece O salário mínimo com base no DS Em frente aos shoppings, marcar rolezinhos Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é omisso e o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobra de mim? O mamão, papai é cassis Pum, pum, sorvete de bis Patrício Gosse, quem não quer ser feliz Pra garantir o patê, dá um até oitinho Era tudo mentira, sonhei pra valer Eu ali com você, nós dois, CVT A alma flutua, leite, a criança quer beber Mas raro alguém nos acha o que a entender Acha que tá mamão, tá bom, tá numa festa Menino no farol, seu mini detesta Acha que tá bom e não nem te afeta Parcela no cartão, essa gente indigesta Acha que tá mamão Acha que tá bom Acha que tá mamão Acha que tá mamãe 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 Obrigado.